Olá, caro aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula de Bromatologia. A aula de hoje faz referência ao conteúdo teórico da terceira unidade da nossa apostila. Então, com muita satisfação, que dou início a nossa segunda aula, a nossa segunda aula prática. Seja bem-vindo. Na aula prática de hoje, nós vamos fazer determinação de proteínas. Vamos conceituar proteína. Proteína é um polímero, semelhante ao amido que nós estudamos na aula anterior. Lembro, o amido era um polímero de carboidrato. Nós estudamos as propriedades do amido na aula anterior, no processo de gelatinização. Hoje, nós vamos estudar a macromolécula proteína, que também é um polímero, porém é um polímero de aminoácidos. O aminoácido, que são os tijolinhos, ou seja, são as unidades que compõem as proteínas, é constituído quimicamente de um grupamento amino, um grupamento carboxílico, um hidrogênio e uma cadeia lateral ou radical. Então, essa é a constituição básica dos aminoácidos. Na natureza, compondo as proteínas, nós temos 21 tipos de aminoácidos. 21 tipos de aminoácidos que compõem as proteínas. Então, dessa estrutura básica que eu citei anteriormente, o que diferencia os aminoácidos é a cadeia lateral, o grupamento químico que faz parte da cadeia lateral. Então, ele é constituído de um grupamento amino, um grupamento carboxílico, um ácido carboxílico, um hidrogênio e a cadeia lateral. Essa cadeia lateral que vai diferenciar nos 21 tipos de aminoácidos. Então, esses aminoácidos compõem as nossas proteínas. E as nossas proteínas, esses aminoácidos ligados entre si para uma ligação conhecida como ligação peptídica, formam uma cadeia polipeptídica que toma uma conformação no espaço, toma uma estrutura, se organiza no espaço, formando a proteína. A organização no espaço da proteína, ou seja, a estrutura da proteína, ela é resultante da sequência de aminoácidos que a compõem. Então, a sequência de aminoácidos que a compõem, que vai determinar a estrutura da minha proteína. Relembrando o nosso conteúdo teórico, a proteína tem níveis de organização estrutural de uma proteína. Tem um nível primário, neste nível primário leva-se em consideração a sequência de aminoácidos que compõem essa proteína. A organização secundária, quando eu observo a organização de uma parte da sequência de aminoácidos da minha cadeia polipeptídica, ou seja, da proteína. E a estrutura terciária, quando eu observo a estrutura global da minha proteína. Então, observando a estrutura global da minha proteína, ela tem essa estrutura terciária. Já a quartenária, quando eu observo a minha proteína, ela é composta por unidades que formam aquela macromolécula grande. Unidades terciárias que se organizam e formam uma estrutura maior, eu chamo de estrutura quartenária. Então, esses são os níveis de organização da minha proteína. Vale lembrar que a funcionalidade da proteína na matriz, onde ela se encontra, depende dessa estrutura dela, que é a estrutura nativa. Após a síntese dela, ela toma uma conformação, é uma conformação estrutural. E essa funcionalidade dela na matriz, onde ela se encontra, depende dessa estrutura, que nós chamamos de estrutura nativa. A perda dessa estrutura nativa, faz com que ela perde a funcionalidade na sua matriz de origem. Então, a perda dessa estrutura, que nós chamamos de desnaturação. O que é a desnaturação proteica? Quando eu tenho a minha proteína, perde a sua estrutura nativa. Eu tenho modificação na sua estrutura nativa. Aí você pergunta, professor, mas essa desnaturação é um processo ruim? Depende. Em alguns casos, é um processo bom e em alguns casos pode ser indesejável. Um processo da digestão, por exemplo, quando nós ingerimos proteína lá no pH ácido do estômago, eu tenho que desnaturação da minha proteína. Aquela desnaturação é benéfica, porque quando eu tenho desnaturação, eu tenho perda daquela estrutura nativa, a minha proteína se abre. E favorece com que as enzimas digestivas façam hidrólise, liberando aminoácidos para o meu organismo possa absorver. Então, é bastante interessante. A clara do ovo, quando nós estamos fazendo um suspiro, que eu faço aquele processo de cisalhamento, aquele processo de agitação, chama de cisalhamento, forma aquela espuma. É um processo de desnaturação que é benéfico também. Pra quê? É benéfico porque eu tenho a característica do meu produto que é desejável. Então, o processo de desnaturação naquele contexto leva à formação de um produto que é desejável, leva a uma característica de um produto que é desejável. Então, nem sempre o processo de desnaturação é ruim. Aí você fala, professor, por que o senhor está citando esses aspectos? Primeiro, porque hoje nós vamos estudar a determinação de proteínas. E a determinação de proteína acontece pelo nitrogênio que compõe o grupamento amino dos aminoácidos. Então, é por isso que eu citei, primeiramente, a composição das proteínas e relembramos a estrutura química dos aminoácidos. Segundo, estou citando alguns aspectos das proteínas para ressaltar a relevância e a importância de estudarmos as proteínas. Vale lembrar também que as proteínas têm um aporte nutricional. Então, o nosso organismo tem necessidade de proteínas. Então, ela tem uma relevância nutricional para nós. E a proteína, ela pode ser classificada conforme o seu valor biológico. Como assim, professor? Uma proteína de alto valor biológico, ela contém uma grande quantidade de aminoácidos essenciais. Lembra que os aminoácidos, eles são classificados em essenciais e não essenciais? Aminoácidos não essenciais são os aminoácidos que o meu organismo, o organismo de mamífero, ou seja, o nosso organismo também, consegue produzir a partir de outros compostos ingeridos na alimentação. Por exemplo, glicose. A partir da glicose, pode-se sintetizar alguns aminoácidos. Aminoácidos essenciais são os aminoácidos que, essencialmente, é necessário ser adquirido na alimentação. Nosso organismo não consegue produzir. Então, ele precisa ser adquirido por uma fonte exógena, ou seja, uma fonte fora do organismo, através da alimentação. Uma proteína de alto valor biológico, então, é uma proteína que contém uma grande variedade de aminoácidos essenciais e uma grande quantidade de aminoácidos essenciais. Aqueles que o meu organismo não consegue produzir. Então, é interessante existir um método bromatológico que possibilite calcular, possibilite aferir, ou seja, calcular o teor de proteínas em alimentos, que consiga determinar o teor de proteínas em alimentos. Então, a aula de hoje, ela tem por objetivo o quê? Nos ensinar, nos dar um aporte de um método bromatológico que possibilite calcular o teor de proteínas em alimentos. Então, vamos ao slide para ver o objetivo da aula de hoje. A aula de hoje tem por objetivo determinar o teor de nitrogênio total pelo método de Kildall. Então, pelo método de Kildall, nós vamos determinar o teor de nitrogênio total. E também determinar o teor de proteínas em amostra de alimentos. Aí você fala, você me pergunta, mas professor, no objetivo da aula está aqui, determinar o teor de nitrogênio. Mas, na verdade, nós precisamos aprender a determinar o teor de proteínas. É que o método de Kildall, esse método daqui, o método mais utilizado para determinação de proteínas, na verdade, ele mensura, ele quantifica, ele determina o teor de nitrogênio presente na amostra. E a partir do teor de nitrogênio presente na amostra, nós determinamos, calculamos indiretamente o teor de proteínas. Então, através da determinação do teor de nitrogênio, nós calculamos, nós determinamos indiretamente o teor de proteínas. Lembrando que lá o nitrogênio está presente no grupamento amino, dos aminoácidos, que compõem as proteínas. Então, é esse nitrogênio que nós vamos determinar. É esse nitrogênio que o método de Kildall determina, que depois nós aferimos o teor de proteínas. Vamos até o quadro para observar como ocorre essa determinação. O método de Kildall faz determinação do teor de nitrogênio. Então, o teor de nitrogênio, o método de Kildall determina o teor de nitrogênio. Sabe-se que, em média, as proteínas contêm 16% de nitrogênio. Então, o teor de nitrogênio presente nas proteínas, em média, é 16%. 16% em média. Ocorre uma variação, mas essa variação não é muito grande. Pois bem, se eu sei que 16% de gramas de nitrogênio está presente em 100 gramas de proteínas, determinando um teor de nitrogênio, vamos colocar N aqui, determinando um teor de nitrogênio, nós conseguimos calcular o quê? A quantidade de proteínas em gramas que eu tenho na amostra. Então, determinando o teor de nitrogênio, pelo método de Kildall, determinando um teor de nitrogênio, nós sabemos que 16 gramas de nitrogênio está presente em 100 gramas de amostra. O teor de nitrogênio é determinado pelo método de Kildall. Eu faço a correlação e nós conseguimos obter o quê? A quantidade em gramas de proteínas presente na amostra. Essa relação, essa relação matemática, nos gera um fator de 6,25. Então, o teor de nitrogênio multiplicado por 6,25 gera a quantidade em gramas de proteína presente na amostra. Então, nós teremos a quantidade em gramas de proteína presente na amostra, através da determinação do teor de nitrogênio. Aí você me pergunta, cara aluno, mas professor, tem outros componentes na célula que contém nitrogênio? Sim, existem outros componentes, por exemplo, os ácidos nucleicos, que contém nitrogênio. No entanto, a quantidade de nitrogênio presente nessas outras moléculas não alterará significativamente o teor de nitrogênio nas proteínas. Ou seja, o valor, a quantidade de nitrogênio presente nessas macromoléculas não altera significativamente a contagem total de nitrogênio da amostra. Porque a parcela mais significativa de nitrogênio está presente na proteína. Então, a parcela mais significativa está presente na proteína. Significativamente, o teor de proteína de outras moléculas não alterará o nosso valor, a quantidade geral do teor de nitrogênio na nossa amostra. Vamos até o quadro? Para entendermos um pouco mais. 6,25% eu mostrei anteriormente, que é aquele valor, considerando 16%, que minha proteína tem 16% de nitrogênio, gerou matematicamente aquele valor de 6,25%. Porém, esse valor pode ter uma variação dependendo do tipo de alimento. A carne, por exemplo, a carne apresenta 16% de proteína. Então, logo, o fator multiplicador que vai multiplicar o teor de nitrogênio será 6,25%. Por outro lado, o leite contém 15,7%. Então, o teor de nitrogênio das proteínas do leite é, em média, 15,7%. Logo, o teor, logo, o fator multiplicador será 6,38%. No trigo, por exemplo, é 18,76% o teor de nitrogênio. Para o trigo, deve-se usar o valor de 5,33%. Já para o milho, o teor de nitrogênio presente nas proteínas do milho é 17,70%. Logo, o fator multiplicador é 5,26%. Na aveia, por outro lado, é 18,66%. Então, o fator multiplicador é 5,36%. Na soja, o fator é 5,52%. E no arroz, que o teor de nitrogênio das proteínas é 19,34%, o fator multiplicador é 5,17%. Então, esse fator multiplicador, ele pode variar de uma amostra para outra. De uma matriz alimentar para outra. Então, por isso, nós temos essa pequena diferença nesses valores multiplicador, devido à porcentagem do teor de nitrogênio da proteína daquela matriz alimentícia. Então, devido a essa porcentagem diferenciada, nós temos diferentes fatores multiplicador. Vamos entender um pouquinho o método de Kildall. Vamos no slide para entender um pouquinho, entender o método de Kildall. O método de Kildall, ele é dividido em três etapas. As etapas são as seguintes. Digestão, destilação e titulação. Então, são essas as etapas do método de Kildall. Em primeiro passo, ocorre a digestão da amostra. Então, eu tenho a incineração da minha amostra, digestão da minha amostra. Liberação do... Eu tenho a incineração da minha amostra. Então, a decomposição da matéria orgânica, dos carbonos, liberando CO2 e água. Resultando aqui, somente o nitrogênio, que é o composto de interesse para medir o teor de proteína. Para aferir depois o teor de proteínas. O segundo passo é o passo da destilação. Depois, então, passado pelo processo de digestão, tem-se o processo de destilação. Esse processo de destilação, nós vamos entender mais para frente como ocorrem as reações químicas que ocorrem aqui no processo de destilação. E, por fim, nós temos o processo de titulação. Nesse processo de titulação, aonde se tem, por fim, o teor de nitrogênio da amostra. Tendo o teor de nitrogênio da amostra, por aquela relação matemática mostrada anteriormente, determina-se o teor de proteína da amostra. Então, através do teor de nitrogênio obtido pelo processo de titulação, faz-se a relação matemática mostrada anteriormente e tem-se o teor de proteína da amostra. Materiais e metros. Materiais. Vamos aos materiais que serão utilizados nessa aula prática. Nesse momento, teremos um vídeo que demonstrará os materiais que serão utilizados nessa aula prática. Ali, demonstrando os materiais e a amostra que será utilizada para medir o teor de nitrogênio, nós temos o ácido clorídrico, hidróxido de sódio, leite em pó, que vai ser a nossa matriz alimentícia, com a qual nós vamos medir o teor de proteínas, gases. Leite tipo A, que será realizado na nossa terceira aula, que também vai ser aula de proteínas. O indicador universal, o azul de metileno e o vermelho, que será utilizado como indicador, o vinagre, que será também utilizado na terceira aula prática, que também é de proteínas. E a bureta, que será realizada para fazer o processo de titulação da amostra. Então, esses serão os materiais que nós vamos utilizar na aula prática. O bloco digestor, onde nós vamos inserir a nossa amostra para o processo de digestão. Então, ali vai ser o aparelho, que nós vamos inserir o tubo para realizar o processo de digestão da nossa amostra. O ácido sulfúrico, que será utilizado também. Logo mais, vamos entender a funcionalidade do ácido sulfúrico no processo. E ali, o bloco digestor está na capela. Esse é o aparelho de destilação. Esse será o aparelho destilador de nitrogênio. Esse será o aparelho que nós vamos utilizar para fazer o processo de digestão. Ali, onde vai o NaOH, demonstrando ali todo o aparelho, vai ocorrer a destilação, a evaporação da amônia. Nós vamos entender mais à frente. Aí, ocorrer a evaporação desse nitrogênio presente na amônia. Depois, nós vamos coletar. Ele vai passar por toda essa parte. Ele vai ser evaporado. Depois, passando pelo condensador, nós vamos coletar nesse Alley-Meyer. E a partir desse Alley-Meyer, coletando a amônia, que contém o nitrogênio de interesse, nós vamos quantificar pelo processo de titulação. Ali, o NaOH. O NaOH, a 0,1 molar. E o ácido bórico, logo ao lado. O ácido bórico, reiterando. Anteriormente, era o HCl e o ácido bórico, agora o NaOH, a 40%. Então, o NaOH, que será utilizado para neutralizar a amostra, a 40%. Esses serão os reagentes e materiais e equipamentos que utilizaremos nessa aula prática. Ali, a pipeta, que nós vamos utilizar para pipetar os reagentes. O pipetador. Nós vamos, a pera, que vai auxiliar na pipetagem, para pipetagem dos reagentes. Então, esses serão os materiais que nós vamos utilizar na aula prática de hoje. Só recordando, essa terceira, essa segunda aula prática, ela foi desmembrada. Na primeira etapa, por ela ser muito longa, então, a primeira etapa será a determinação de proteínas, que é a aula de hoje. O procedimento 1 será na aula de hoje. O segundo procedimento será na terceira aula prática. Nós mostramos os materiais ali que serão utilizados, tanto para essa aula, como para a próxima aula. Mas na aula de hoje, é a determinação do teor de nitrogênio da amostra e, por fim, a determinação da proteína presente na amostra. Vamos ao slide para verificarmos os procedimentos dessa aula prática de hoje. Os procedimentos são os seguintes. Pesar de 10 a 50 miligramas da amostra, então, nós vamos pesar de 10 a 50 miligramas do leite em pó. Esse valor, então, nós vamos pesar na balança analítica, esse valor precisa ser, depois de pesado, precisa ser anotado, porque ele entrará nos cálculos finais para determinar a quantidade de proteína na amostra, por gramas de amostra. Então, esse valor precisa ser anotado e precisa estar entre 10 a 50 miligramas de amostra. Após o pesado, transferir a amostra para um tubo de digestão, sem encostar nas paredes, então, sem encostar na parede para não ir perdendo a amostra na parede do tubo. Pode-se embrulhar num papel de manteiga e adicionar sulfato de potássio. 1,9 gramas de sulfato de potássio e 50 gramas de sulfato de cobre e 2,5 ml de ácido sulfúrico. Então, 2,5 ml de ácido sulfúrico serão adicionados também à amostra para o processo de digestão. Ele é bastante importante, esse ácido sulfúrico, no processo de digestão. E os catalisadores são adicionados, porque nesse processo de digestão ocorre uma incineração. E os catalisadores, eles potencializam o processo de digestão. O ponto de ebulição do ácido sulfúrico, ele é em torno de 180 graus. Quando se coloca os catalisadores, o ponto de ebulição aumenta para até 400 graus Celsius, auxiliando o quê? Na digestão da amostra. Então, esses catalisadores, ele não participa reacionalmente do processo, mas eles potencializam o processo de incineração, ou seja, o processo de digestão da amostra. Agora nós vamos a um vídeo que vai demonstrar esse procedimento, como vai ocorrer esse procedimento. Pesando 16 gramas da amostra de leite em pó, coloca o papel manteiga, desconta o valor, o peso do papel manteiga, por isso está aportando o botão do tar, aquele que zera a balança. Pesar entre 10 a 50 miligramas. Isso, se porventura cair um pouquinho a mais, retira, para dar um valor próximo do determinado, um valor bem próximo daquilo que foi pedido na metodologia. Fecha a balança analítica. Então, para aferir corretamente o peso, precisa fechar a balança analítica, 0,2 gramas. Olha que bom, que interessante. Olha como você vai proceder com a amostra agora. Dentro mesmo, ela presente no papel manteiga, você vai dobrar esse papel manteiga, com maior cuidado para não perder nada de amostra. Lembrando que você precisa anotar o valor da pesagem da amostra. E você vai inserir no tubo. Então, inseriu no tubo de digestão. Se porventura sujou a balança analítica, é um equipamento caro, bastante delicado. Então, limpe a balança analítica, verifique se caiu algum resíduo, limpe a balança. E o leite em pó, ele é bastante higroscópico, depois ele acumula água e ele pode levar, procede corrosão também, essa água acumulada, depois pode levar corrosão do material da balança analítica. Ali, novamente, pesando a terceira amostra, colocando a terceira amostra no tubo de gestor, um papel manteiga. Aí, se você teve um pouquinho de dificuldade, a amostra chegar até o fundo, a amostra precisa ir lá no fundo do bloco de gestor, do tubo de gestor. Está sendo realizada essa análise em triplicata. Então, em triplicata da amostra. Fazendo em triplicata, por quê? Lembrando que quando você estiver na indústria, em algum local, essas análises precisam ser feitas em triplicata. Então, essas análises precisam ser feitas em triplicata. E aí, agora nós vamos para os demais, os passos seguintes. Quais serão os passos seguintes? Vamos no slide para verificar os passos seguintes. Após colocada a nossa amostra no tubo, nós vamos colocar esse tubo no bloco de gestor. Esse bloco de gestor, ele vai chegar à temperatura, ele vai chegar na temperatura de 350 a 400 graus Celsius. O tempo de digestão pode variar de 1 a 3 horas. Esse valor de 1 a 3 horas pode variar bastante. Pode até acontecer de levar mais tempo para que ocorra a total digestão da amostra. E como se sabe que ocorreu a total digestão da amostra? Pela coloração do líquido. Fica um líquido transparente. Então, após o processo de digestão, esse líquido fica transparente, um azul bem claro, bem transparente, translusto. Nesse momento, é que nós sabemos que ocorreu a total digestão da amostra. Esse processo é bastante interessante do Kildo, porque ele é bem visível. As mudanças de coloração são bastante importantes nesse processo para que a gente consiga observar quando toda a etapa foi totalmente realizada e se a etapa foi realizada corretamente. Então, esse método é bastante interessante devido a essas mudanças de coloração. Vamos ao vídeo agora que vai nos demonstrar como proceder nessa etapa colocando o tubo no bloco de gestor. Lembrando que nós estamos lidando com ácido sulfúrico. Vamos lidar com ácido sulfúrico. Então, precisamos estar devidamente vestidos com jaleco comprido, de manga comprida, é claro. Esse processo será realizado na capela, porque no processo de digestão, a alta temperatura, nós estamos trabalhando com ácido sulfúrico e nesse processo ocorre a liberação de gases. Então, a capela precisa estar ligada. Após o processo, ela vai estar fechada para que esses gases não... nós não aspiramos esses gases tóxicos, porque ocorre a liberação de gases tóxicos. Vamos pipetar agora o ácido sulfúrico. Vamos colocar o ácido sulfúrico na amostra. Muito cuidado para lidar com o ácido sulfúrico. É um ácido forte. Com luvas. Faça esse processo com luvas. E óculos também. No início, eu mostrei lá com óculos, protegendo os olhos. E também com óculos protetor. 2,5 ml de ácido sulfúrico na amostra. Colocado no tubo 1. 2,5 ml. Agora, tubo na duplicata da nossa amostra. Nós vamos colocar 2,5 ml. Sempre escorrendo o ácido na parede do tubo. Então, você escorre o ácido na parede do tubo. Agora, no terceiro tubo. Fecha o frasco com bastante cuidado. É um reagente perigoso. Deve ser sempre manuseado na capela. Nunca manuseá-lo fora da capela. Vamos colocar um pouquinho da mistura catalítica. Então, o sulfato de cobre e o sulfato de potássio já estão misturados nesse frasco. No meu frasco ali. Colocando um pouco da mistura catalítica. Não precisa ser muito. Ele é um catalisador. Ele não participa do processo reacional. Ele só potencializa a reação. Então, ele acelera a reação. Esse é o princípio do catalisador. Colocando mistura catalítica. E agora, colocando o tubo no bloco de gestor. Esse bloco de gestor, ele não está ainda a temperatura de 350 a 400 graus Celsius. Ele vai aumentando a temperatura com o passar do tempo. Todas as amostras ali com ácido sulfúrico. Fechando a capela. Esse processo tem que ser realizado. Ele deve acontecer com a capela fechada. Porque ocorre liberação de gases tóxicos. Ligando o bloco de gestor. Ligando o bloco de gestor. E aí, ele vai aumentando a temperatura com o passar do tempo. E aí, após a digestão, como se encontrará o tubo? Olha, após a digestão, um líquido bastante claro. Um azul clarinho. Bem transparente. Isso. Bem transparente. E a partir daí, vai para a segunda etapa. Então, olha só. Lembrando que eu falei que as cores são bastante importantes. Como que nós sabemos que ocorreu a digestão total da amostra? Pelo aspecto dela. Vocês verificaram no vídeo que ela está um verde bem clarinho. Quase que bem translúcido, transparente. Então, com aquele aspecto, significa que ocorreu a total digestão da amostra. Então, a partir daí, nós podemos ir para os passos seguintes. Mas antes de irmos para os passos seguintes, vamos ver as reações que ocorrem no bloco de gestor. Vamos no slide e verificarmos quais são as reações que ocorrem lá no bloco de gestor. Eu tenho a minha amostra, a minha amostra proteica. Junto a essa amostra, foi colocado o ácido sulfúrico. 2,5 ml de ácido sulfúrico. E essa amostra foi colocada no bloco de gestor. Lembra que foi colocada a mistura catalítica, que vai favorecer com que a temperatura de ebulição do ácido sulfúrico aproxime-se de 350 a 400 graus Celsius, pois antes o ponto de ebulição dele é em torno de 180 graus. Com um catalisador, ele aproxima de 340 a 400 graus Celsius. Após o processo reacional, nós temos o seguinte produto. Então, nessa elevada temperatura, eu tenho a incineração da minha amostra, eu tenho a decomposição. É uma queima, na verdade. Posso dizer uma queima. Tem a decomposição, a queima da minha matéria orgânica. Ocorrendo a queima, ou seja, a decomposição dessa matéria orgânica, tem a liberação de CO2 e água. CO2 gasoso e água na forma de vapor. O nitrogênio que permanece na amostra, o nitrogênio oriundo das proteínas, tem-se uma reação com o ácido sulfúrico formando o sulfato de amônia. Então, naquele líquido transparente, aquele azul claro transparente que foi mostrado para vocês, foi demonstrado anteriormente, é o sulfato de amônia. Então, o nosso nitrogênio está na forma de sulfato de amônia. Ou a reação do nitrogênio com o ácido sulfúrico formando o sulfato de amônia. Os demais componentes, a água e os componentes carbonados, eles já foram eliminados da amostra através do gás carbono e do vapor da água. Então, só ficou o nitrogênio e o sulfato de amônia. Esse sulfato de amônia, eu contei o nitrogênio que provei das proteínas e é ele que nós vamos quantificar no decorrer do processo. Realizado o processo de digestão, vamos observar agora as próximas etapas do procedimento de Kildo. Vamos no quadro verificar as etapas seguintes do processo de Kildo. Então, retirado do bloco de gestor, lembrando que aquele tubo estava a 400 graus. É necessário muito cuidado para lidar com esses tubos, porque eles estavam a 400 graus. Então, para lidar com eles, esperar esfriar um pouco, pegá-los com luva, porque eles estavam a 400 graus. Esfriar o material, então nós vamos esfriar, retirar os tubos do bloco de gestor, esfriar, esperar que esse tubo esfrie, adicionar um pequeno volume de água destilada, é um pequeno volume, não é muita coisa, bem pouco de água destilada, para dissolver os precipitados. Às vezes pode ocorrer a formação de precipitado. Acoplar esse tubo de digestão em um aparelho de destilação. O aparelho de destilação do micro Kildo, o aparelho destilador. E nesse momento, que nós acoplarmos o tubo no aparelho de destilação, adicionar em torno de 8 a 10 ml DNAOH a 60%. Então nós vamos adicionar em torno de 8 a 10 ml de DNAOH nessa amostra, para fazer o processo de digestão, do destilação, reiterando, processo de destilação da amostra. Agora é o prazo da destilação. Vamos ainda averiguar mais um procedimento a ser realizado. O seguinte, recolher 50 ml do destilado, então nós vamos acoplar o tubo de digestão, que veio do processo de digestão lá no destilador, acoplar, fazer os passos anteriores, adição de NOH, colocar o tubo, colocar o tubo no destilador, colocar NOH, depois no processo de destilação, coletar 50 ml em 1 ml, de 125 ml, do destilado. Nesse ml, ele vai conter 5 ml da solução saturada de ácido bórico e 2 a 4 gotas da solução indicadora. Essa solução universal, a solução indicadora, ela muda de coloração conforme o pH, que contém o vermelho de metila e o azul de metileno. O vermelho de metila e o azul de metileno, que compõem essa solução indicadora, que modifica conforme a variação do pH. Lembra que eu comentei com vocês que essas cores são bastante interessantes para nós, porque a mudança de coloração vai nos dizer que o nosso processo foi realizado devidamente. Essas mudanças de coloração nos dão a entender que o processo foi realizado adequadamente e que o processo já está terminado, eu posso partir para o processo seguinte. Vamos para o vídeo agora, a qual vamos verificar como proceder com esses passos. Esse é o aparelho de destilador. Verificar a voltagem do aparelho de destilação. Ligar o aparelho, depois de verificada a voltagem do aparelho. Olha o título do aparelho, destilador de nitrogênio, que é específico para fazer esse método de Kildan. Ligar a chave geral. Ligando a chave geral. Ligar o nível, também precisa ser ligado, o nível do destilador. Verificar se a caldeira está com água, é bastante importante. Mais para frente, nesse vídeo ainda, eu vou demonstrar para vocês onde nós vamos ligar na torneira. A princípio, só estou demonstrando o funcionamento geral. E essa caldeira precisa estar cheia, precisa estar com água. E eu vou mostrar mais para frente no vídeo, onde nós vamos, o registro é qual nós ligamos, para que ocorra a entrada de água nessa caldeira. E ligar o aquecimento. O aquecimento também precisa ser ligado, porque nós estamos fazendo um processo de destilação, então precisa ter elevação da temperatura. Esse é o nível da temperatura, e manter esse nível em torno de 5. Está vendo? Apontei o botão número 5 lá, abri o botão que ele está indicado número 5. Manter esse nível em número 5. Esse seria o aparelho de destilação. Esse seria o aparelho de destilação, o qual fará a destilação do sulfato de amônio, do nitrogênio, na verdade, que está presente na forma de sulfato de amônio. Esses serão os materiais que nós vamos utilizar nessa etapa, NaOH. Vamos adicionar o indicador universal, o ácido bórico e os tubos resultantes da digestão. Nós vamos adicionar ácido bórico, 5 ml de ácido bórico no LMR, que vai ser o local onde nós vamos coletar 50 ml do destilado contendo o nitrogênio, que será utilizado depois para ser quantificado. Indiretamente, matematicamente, depois nos dará o valor em gramas de proteínas. 5 ml do ácido bórico no LMR. Colocar o indicador universal. Colocando duas gotas do indicador universal, o vermelho de metilo e o azul de metileno, duas gotas de cada. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 agora o vermelho de metila homogeniza homogeniza essa solução e aí nós vamos colocar acoplar ele lá no bloco de gestor no local onde corre a condensação da amônia que vai ocorrer a destilação do nitrogênio do sulfato de amônia, liberando a amônia e a amônia depois vai ser condensada e nós vamos coletar no tubo no L-mer acoplando o tubo resultante do processo de digestão contendo a solução resultante do processo de digestão da amostra NOH logo mais vou demonstrar a reação que ocorre ao inserir o NaOH na amostra ó, tá fechado o copo do digestor do bloco de digestor tá fechado a abertura dele tá fechado aquele canal então a princípio nós vamos colocar o NaOH mas ele não vai descer até a amostra colocando o NaOH agora abrindo liberando lá na tom abrindo a passagem o caminho que libera ó, primeiramente mostrando ligando os registros ó, lá ligando o registro pra que esteja percorrendo água naquele aparelho e observar se a caldeira está com água e agora percorrendo a água porque naquele ponto ali abrindo pra que ocorra a pra que o NaOH vá até a amostra no tubo ó, o NaOH ainda até a amostra no tubo muito bem aí fechando novamente o o esse é um sistema totalmente fechado totalmente vedado por quê? porque vai ocorrer elevação da temperatura e aquele sulfato de amônio ele vai pro estado de vapor estado gasoso e ele vai repercorrer todo aquele caminho do aparelho e aí ele vai chegar no ele vai depois passar pelo condensador nesse condensador tem água passando por esse condensador esfriando porque ao chegar ali a amônia vai pro estado líquido novamente e ela vai ser coletada no nosso L-mér contendo o ácido o ácido bórico com o indicador universal ó, demonstrando o tubo ali com o NaOH o aparelho tá todo ligado tá em funcionamento vamos verificar o processo de destilação da amostra meu Deus ocorrendo o processo de destilação da amostra então tem-se elevação da temperatura observa-se pela formação de bolhas como aquele sistema tá todo fechado todo vedado a amônia vai ocorrer vaporização da amônia por elevação da temperatura tá vendo aquele canalículo no meio do tubo a amônia então como o sistema tá todo vedado ela tenta escapar por algum ponto do aparelho como não tá todo vedado ela vai percorrer esse canalículo esse canalículo aí depois chegando até o condensador lá no condensador tem a condensação da amônia e ela é recoletada no Ellen Mer então ela vai começar a ser coletada no Ellen Mer contendo o ácido bórico e o indicador universal ok ok Tchau. Correndo dias, estão, olha que bacana, correndo a destilação da amostra, liberando os gases de amônia. Ele vai percorrendo todo o aparelho, chegando até o condensador, que tem a abertura, depois um canalíquo, tem a abertura para o Ellen Mayer. Ali no condensador, se essa amônica está no estado líquido, desculpa, no estado gasoso, vai para o estado líquido e é coletado na Ellen Mayer. Tchau. 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 da amostra, e a amônia sendo coletada no LMR. Vocês estão observando que ainda estou com luva nas mãos, porque estamos mexendo com reagentes básicos e ácidos, ácido bórico, N-A-U-H. Note-se também que está ocorrendo uma mudança de coloração na solução da LMR. É bastante interessante, porque esse é um procedimento que tem mudanças de coloração. E as mudanças de coloração indicam que a reação está acontecendo de forma correta, o processo está ocorrendo de forma adequada. Essas mudanças de coloração indicam, além do processo estar ocorrendo de forma adequada, quando parar e quando ir para o passo seguinte. Então, o método de Kildo é bastante interessante nesse sentido. Vamos coletar até 50 ml. Ok. Você pode nem melhorar os elementos possíveis. Você pode nem esperar a gente para ele... É pr calculated ao тому que o quê? observa a mudança de coloração está ficando uma coloração verde um verde claro 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 50 ml coletado de amostra. Observe a coloração. Ficou esse verde bonito. Esse verde claro. Então tem essas mudanças de coloração. E aí 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 Coloca um outro frasco Porque ainda continua gotejando um pouquinho Tá ocorrendo condensação E aí nós temos nossa amostra coletada Muito cuidado para lidar com equipamento, com luvas Porque estão mexendo com reagentes ácidos e básicos E aí A temperatura do tubo está elevada E aí 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 Vamos colocar outro tubo agora para fazer a digestão da duplicada Aí repetir o mesmo procedimento, colocar o NOH, colocar o Heller contendo o ácido bórico. Para coletar o nitrogênio, coletar inteira na amônia, que é a fonte do nosso nitrogênio proteico. Colocar o Heller em Mer, então pipetar o ácido bórico. Colocar o Heller em Mer. Colocar o indicador universal, duas gotas do azul de metileno, vermelho de metila, duas gotas de cada. Meu Deus do céu, bebida Ucrânia. Nós vamos fazer todo o processo novamente, destilação. Coletar 50 ml novamente, do destilado, contendo amônia, que é a nossa fonte de nitrogênio. Colocar o NOH. 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 E aí nós vamos realizar o processo, todo o processo novamente coletando a amostra. Vamos só, vamos entender qual a reação que ocorreu no processo de destilação. Vamos ao quadro. O processo de destilação, no início eu coloquei, foi colocado em NaOH. Então tinha o sulfato de amônia, resultado do processo de digestão. Na presença de NaOH tem a seguinte reação com a formação do sulfato de sódio, e amônia livre. Essa amônia, no processo de destilação, vai ser coletada lá no Ehlenmeyer, está vendo o Ehlenmeyer com ácido bórico? A amônia com ácido bórico tem a formação de borato de amônio. Esse borato de amônio que vai estar presente aqui no Ehlenmeyer, que depois será realizado para a titulação da amostra. Então esse borato de amônio, após a reação, tem o borato de amônio. E esse borato de amônio agora que nós vamos fazer a titulação dele. Qual que é o passo seguinte? Vamos no slide. Titular a solução do Ehlenmeyer com HCl é 0,05 normal. Então nós vamos fazer a titulação, nós vamos fazer a titulação desse borato de amônio presente lá no Ehlenmeyer. E a partir daí, o tanto de ácido que nós gastarmos, nós conseguiremos quantificar a quantidade de amônio, que é a quantidade de nitrogênio da amostra. Vamos ao vídeo para observar o processo de destilação. Ali ainda mostrando, coletando a amostra, aquela duplicata que nós havíamos colocado no vídeo anterior. Titulação da amostra. Então nós vamos titular a amostra com o HCl. Vamos mostrar a bureta que está fechada. Quando ele está na forma transversal, ele está fechada. E aí nós precisamos completar aquela parte da bureta também com HCl. Então por isso, vou abrir um pouquinho. Para escorrer um pouco de HCl e completar toda aquela porção abaixo que antes não tinha HCl. A solução de HCl. Não pode ter bolha. Então estou demonstrando ali, não pode ter bolha. O volume tem que estar, o menisco tem que estar aferido de forma correta. Isso exatamente, para depois não termos um valor errado no volume da titulação. Lembrando que as mudanças de coloração são bastante interessantes nesse procedimento. Nós vamos titulando e quando nós vamos saber que a titulação foi terminada? Que a titulação... Quando ocorre a mudança de coloração de verde, vai formar uma coloração vermelha. E aí quer dizer que foi totalmente... A nossa amostra foi totalmente titulada. Já está pronto. Está lá titulando. Faça com bastante cuidado, devagar esse processo, com bastante cuidado. Que assim que ocorrer a mudança, é o ponto de viragem, ou seja, a mudança de coloração, que a gente vê que o procedimento deve ser parado, a titulação deve ser parada. Está quase ocorrendo o ponto de viragem. Está observando que quase formando uma coloração meio vermelha, meio rosa. Mais um pouquinho, mais umas gotas. Mais um pouquinho. Então tem que ser minucioso. Faça de forma tranquila, não precisa pressa. Mais um pouquinho, mais... Olha que bacana. Houve a mudança de coloração. Então quer dizer que a titulação foi encerrada aí. Deve ser encerrada. Nós temos nossa segunda amostra duplicata sendo coletada. 50 ml. Então. 50 ml. Vamos retirar o segundo tubo. Ele está quente, então precisa estar cuidado, manusear com luva para evitar qualquer acidente. Tira o tubo bem devagarzinho, porque tem líquido ainda naquele canalículo branco ali, então esperar correr tudo líquido. Vamos titular a segunda amostra duplicata. Vamos lá. A segunda amostra sendo titulada. Observe novamente o ponto de viragem. Faça com bastante calma esse processo, porque às vezes uma gota só falta para que ocorra a viragem pronta. Houve a mudança de coloração, quer dizer que a titulação foi completa. Olha que bacana. Então, precisamos fazer essa etapa com bastante calma e de forma bastante minuciosa, porque às vezes falta uma gota para que ocorra o ponto de viragem. E aí ocorreu o ponto de viragem, você sabe o tanto de HCL que você colocou. Observe o quanto foi consumido. Observe o quanto foi consumido. Aquele volume que foi consumido será utilizado para realizar o cálculo. Então, aquele volume que foi consumido será realizado para os cálculos. A segunda amostra, quando você for realizar a segunda amostra, complete a bureta novamente com HCL, completando, observando o menisco certinho. Você faz a segunda titulação e depois anota novamente a quantidade de HCL que foi gasto. Vamos ao slide para observarmos qual é a reação que ocorre durante o processo de destilação. Durante o processo de destilação, ocorre a seguinte reação. Eu tenho o borato de amônio, resultante lá do processo de destilação. O borato de amônio reage com HCL, 3 HCL. Observa ali o cálculo estequiométrico. Reage com 3 HCL, formando 3 cloreto de amônio. E resultando na formação do... liberando o ácido bólico novamente para o meio. Então, eu tenho uma relação estequiométrica de 3 HCL para 3 cloreto de amônio. Lembrando que este nitrogênio aqui deste cloreto de amônio, ele veio lá do nitrogênio da nossa amostra. Ele é lá da amostra proteica nossa, que veio lá das proteínas. Então, eu tenho uma relação de 3 para 3 aqui. Cada 3 HCL gera 3 cloreto de amônio. Então, o volume de HCL gasto, o volume de HCL gasto, representa a quantidade de cloreto de amônio que eu tenho no meio. Porque eu tenho o volume, eu tenho a normalidade ou a molaridade da minha solução. A concentração, nós podemos o que? Fazer a inferência da quantidade de amônio que eu tenho na amostra, através da quantidade de HCL que foi gasto. E aí, a partir daí, nós podemos fazer o seguinte cálculo. A porcentagem de nitrogênio da amostra. Então, nós vamos utilizar essa relação matemática, toda essa relação matemática, para chegar na quantidade de proteína presente na amostra. Eu tenho a porcentagem de nitrogênio que será calculada da seguinte forma. Eu tenho o volume de HCL que foi gasto. A normalidade, a concentração, que no nosso caso é 0,02 normal, eu tenho a concentração de HCL presente no meio. Então, a concentração de íons a mais que serão liberados, que vão reagir. Esse 14 é o fator que corresponde ao peso molecular do nitrogênio. A multiplicação por 100, porque nós teremos o valor do nitrogênio em porcentagem. Então, tudo isso daqui, dividido pelo valor da amostra, o peso da amostra. Então, é necessário que você tenha anotado o peso exato da sua amostra, porque ele vai entrar aqui no cálculo. Multiplicado por 100, nós teremos o que? Nós teremos a porcentagem de nitrogênio na amostra. Essa porcentagem de nitrogênio na amostra nos dará o valor da porcentagem de proteína. De que forma? Eu tenho o fator de conversão. O fator de conversão, 6,25, multiplicado pela porcentagem de nitrogênio, me dá a porcentagem de proteína da amostra. Da onde veio essa relação aqui? Essa relação veio dessa relação matemática, lá no início, mostrada lá no início. 16 gramas de nitrogênio, 16% ou 16 gramas de nitrogênio em 100 gramas de proteína. A quantidade em nitrogênio que nós obtivermos me dará x gramas de proteínas. Essa relação matemática me gera esse fator de 6,25. Então, é esse fator de conversão. Dessa forma, nós conseguimos obter o valor em gramas de proteína através da porcentagem de nitrogênio. Vale ressaltar que esse fator de conversão, ele pode variar um pouco de alimento para alimento. Na matriz alimentar, qual será a minha amostra para análise, ou seja, para determinação do teor de nitrogênio e, por consequência, determinação do teor de proteína. Esse valor pode variar e, no início da aula, nós observamos a tabelinha, aquela tabelinha que tem diferentes valores para a soja, o fator de conversão para a soja, para o leite, para o trigo, entre outros. Então, esse valor de conversão pode variar de uma amostra para outra, de uma matriz alimentar para outra. Então, o método de Kildon, o método de Kildon, na verdade, ele determina o teor de nitrogênio, que, por consequência, através do teor de nitrogênio por relações matemáticas, nós conseguimos determinar a quantidade em gramas de proteína da amostra. Ele é um método um pouquinho trabalhoso, mas bastante interessante e claro, uma vez que as mudanças de coloração me levam a entender que aquele processo foi encerrado e eu posso dar prosseguimento para outro processo e esse está acontecendo de forma adequada. Então, no bloco digestor tem a formação de uma coloração clara bem translúcida, uma solução bem lípida. Depois, no processo de destilação, na hora que nós vamos coletando, eu tenho a formação da coloração verde, aquele verde vivo, aquela coloração verde bonita. E depois, no processo de destilação, eu tenho a mudança da coloração para uma coloração vermelha, rosa. Então, essas mudanças de coloração é bastante importante porque é ela que vai me dizer que o processo está encerrado. E essas mudanças de coloração, ela é devida a quê? É devido ao indicador universal. O indicador universal, ele muda de coloração conforme as condições do meio, conforme o pH do meio. As alterações de pH durante a análise, as alterações que vão acontecendo, geram uma mudança na coloração, esse indicador tem uma mudança de coloração, por isso que o nome dele já é indicador universal, porque ele vai indicando para a gente que houve mudança no processo e que o processo está encerrado. Vamos observar as vantagens e desvantagens do método de Kildo. Quais são as vantagens do método de Kildo? Ele tem uma grande vantagem que ele é aplicável a todos os tipos de alimentos. Esse método é bastante interessante, por isso que ele é um método oficial para a dosagem de proteína em alimentos, bastante utilizado na indústria em laboratórios de físico-químico, laboratórios de bromatologia. Futuramente, você pode estar trabalhando em um desses locais, um laboratório de bromatologia, um laboratório de físico-química dentro da empresa, e esse método é utilizado em indústria. Quando for solicitado para você realizar a dosagem, o teor de proteína de um determinado alimento, que é de bastante importância. Então, o método de Kildo é bastante utilizado para todos os tipos de alimentos. É relativamente simples, não é um método complicado, que tem nuances, detalhezinhos no meio. Então, relativamente, ele é um método analítico simples, não é um método caro. Então, podemos observar que não tem reagentes caros, que deixam o método muito caro. É um método preciso, então ele é preciso porque o valor é preciso. Então, esse método, o Kildo foi o cientista que desenvolveu, o pesquisador que desenvolveu esse método, e é um método bastante preciso quando comparado a outros métodos. Trata-se de um método oficial para determinação de proteínas. Esse é um método oficial. O método de Kildo é um método oficial para determinação de proteínas. Ele vem sendo modificado para análise de microgramas de proteínas, micro Kildo. Então, tem ocorrido modificações nesse método. Então, já fica aqui uma sugestão de aprofundamento para o seu estudo. As modificações que têm ocorrido no método Kildo. Então, estudar, aprofundar o conhecimento mais no método micro Kildo. Por ser já um método oficial, é interessante aprofundar esse conhecimento, buscar fontes que lhe dê maior propriedade sobre esse método. Então, tem ocorrido modificações para modificações nesse método com o método micro Kildo. Ou seja, mostra que às vezes tem uma quantidade menor de proteína. Então, tem uma quantidade um pouco baixa também para que ele possa ser utilizado para calcular o teor de proteína dessas amostras. Por outro lado, embora é um método oficial, é um método mais utilizado, é um método de ampla aplicação, ele também apresenta algumas desvantagens. A primeira desvantagem desse método mede o nitrogênio orgânico total e não apenas o nitrogênio de proteínas. Lembra lá no início que nós comentamos? Às vezes surge essa dúvida na sua cabeça, surge essa dúvida durante o estudo, durante a aplicação desse método. Ele mede o teor de nitrogênio, mas existem outros componentes dentro da célula, outras macromoléculas que apresentam nitrogênio. Então, ele mede o nitrogênio orgânico total do meio, não só o nitrogênio de proteínas. Mas como a quantidade de nitrogênio das outras macromoléculas, dos outros elementos da célula, não é tão significativo, então, depreende-se que todo aquele nitrogênio analisado, aquele nitrogênio veio de proteína. Então, o nitrogênio das outras macromoléculas não tem um valor tão significativo. Então, depreende-se e acaba se analisando com todo aquele nitrogênio, com um nitrogênio total proveniente somente de proteínas. Demorado. Ele é um método um pouco demorado. Você observou durante essa aula prática que é uma aula um pouco longa. As reações são longas, os procedimentos são longos. Então, ele é um pouco demorado. Então, é necessário paciência para a execução desse método porque ele é um pouco demorado. Existe atenção, atenção às mudanças de coloração, atenção no manuseio dos equipamentos. Então, ele é um método demorado. Tem um processo de digestão que vai de uma a três horas. E algumas análises podem chegar até quatro, cinco horas de digestão. Aí depois passar pela destilação, aí depois pela titulação. Então, ele é um método demorado, ele não é um método muito rápido. Então, precisa ter paciência. Então, essa é uma das desvantagens desse método. E outra desvantagem é a utilização de reagentes corrosivos. Então, utilizamos ácido sulfúrico. Nós utilizamos NaOH numa porcentagem alta, 40%, 60%. Utilizamos a solução de ácido clorídrico. Então, será necessário preparar uma solução de ácido clorídrico. Então, nota-se a utilização de reagentes corrosivos. Então, precisa estar devidamente equipado com luva, com óculos. Jaleco sempre com jaleco em laboratório. Então, são reagentes corrosivos. E essa é uma das desvantagens do método. A utilização de reagentes corrosivos. Então, fica aqui como uma desvantagem desse método. Mas lembrando que, ainda ressaltando, que é um método oficial. E é um método preciso, considerado preciso. Então, fica aqui a sugestão para aprofundamento nos estudos. Nas modificações, que agora tem um método micro... As modificações ocorrendo, gerando um método microquildo. Bastante interessante buscar mais informações, aprofundar nos estudos. Espero que essa aula tenha servido para elucidar, aumentar o seu conhecimento. Esse método é um método oficial, bastante aplicado. Então, que você tenha entendido bem. Qualquer dúvida, estou à disposição para que você possa retirar dúvidas. Eu acredito que os passos foram realizados de forma bastante tranquila. Os equipamentos foram manuseados de forma bastante tranquila. Para que tenhamos um bom entendimento. E que ficou claro o manuseio dos equipamentos. Vou ficando por aqui. Desejo para você um bom estudo. Desejo bons estudos. E qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima aula. Obrigado. Tchau.